Olá, esse vídeo é para explicar como ativar esse menu de aplicativo do LG K10 Configuração, tela inicial, selecionar início Início simples e não aparece no menu Aí, você põe de novo no Gleaming, tela inicial, selecionar início Eu escolhi esse, o LG UD, agora vai aparecer o pontinho, tá vendo? Me mandaram uma pergunta perguntando para o internauta, pediu para explicar para ele Como que faz aparecer esse menu de 6 pontos aqui do LG K10 Power Eu resolvi fazer esse vídeo pequeno só para explicar, espero ter ajudado Vou fazer de novo, menu, tela inicial, selecionar início Você escolhe um dos três, no caso o primeiro aqui não aparece É o Easy Home ou então o LG UI 4.0 É isso aí, até mais Espero ter ajudado Obrigado E aí E aí